Agora com a palavra o deputado Eduardo Bolsonaro pela liderança do PSC. Empresado Flávio Werneck, diretor Segovia, colega Aloysio Mendes, colega Marquinho também, papiloscopista, aos demais representantes aqui da Polícia Federal, deputado Lincoln Portela, colega Laír que estava ali também. É muito orgulhoso, é muito orgulho você fazer parte dessa instituição, Fraga, que quando a Polícia Federal pega um peixe grande, derruba um político, aquela pessoa até então que não era dita alcançável no imaginário popular, as pessoas vêm e falam com esperança de que o Brasil pode dar certo. Então, empresário diretor Segovia, o senhor tem uma missão muito grande de fazer com que essa instituição siga nessa conduta, nessa batida, nesse exemplo para continuar sendo a instituição com maior credibilidade junto à opinião pública. E se me permite agora, empresário diretor, uma conversa agora de escrivão para diretor-geral, uma outra missão que eu acredito que seja de vossa excelência, e não só de vossa excelência, mas também dos gestores das outras polícias, eu não falo aqui delegados, eu falo gestores, é de fazer como fez, prezado Sanderson, o Ministério Público e colocar adiante aqui um pacote de medidas em que, de fato, trate o inquérito policial como algo eficiente. O Brasil tem, em média, 8% dos crimes elucidados, ou seja, 92% de chance, Werneck, de um criminoso cometer um crime e sair ileso. Nós temos que fazer essa reformulação. É por isso que eu chamo a atenção dos gestores, para que coloquem adiante aqui pautas da civil, da federal, da rodoviária, propositivas e de consenso. Não coisas como determinar autoridade policial para o cargo A ou B, não declaração de exclusividade para alguma atribuição, mas sim uma reformulação do inquérito. Ninguém aguenta apresar o diretor. Por exemplo, eu, modéstia à parte, escrivão, trilíngue, formado em direito, dois intercâmbios nas costas, poxa, experiências internacionais. Às vezes, eu pegava um inquérito e ficava numerando página. Um, dois, três, quatro. É um desperdício de dinheiro público isso. E nós temos exemplos para mudar isso. Por exemplo, quando eu estava na Delepreve, lá na superintendência em São Paulo, fui chefiado pela competente escrivã Glauci. Ela conseguiu chamar ali um grupo de estagiários, em que conseguia fazer essas atribuições mais acessórias. Convocou, puxou também agentes administrativos competentes para colocar adiante essa parte da papelada, principalmente, desafogando os policiais federais para se concentrarem em investigações sérias. Além disso, fiz parte de um grupo de interceptação telefônica. A lei brasileira é uma vergonha com relação à interceptação telefônica. Quinze dias de interceptação. Desses quinze, cinco eram para quê? De gravar, pegar as partes importantes, mandar para o juiz, fazer um relatório, o juiz aprovar, analisar, mandar de volta para a polícia. Aí a polícia vai e notifica. Tim, oi, vivo em Bratel. Fica lá quase que de joelhos implorando para eles darem continuidade na interceptação. E lá se vai o tempo passando. E gastando dinheiro. Se nós pegarmos França, Portugal, qualquer outro país, a interceptação telefônica, o prazo inicial é de um a seis meses. No Brasil são quinze dias. Olha o desperdício disso. Então, empresário diretor, desejo boa sorte ao senhor, que o senhor consiga colocar adiante essas pautas. Se for preciso, tem aqui representantes da PM, da Civil, da PRF, que estão muito interessados em colaborar. E, no mais, segue o orgulho e a vontade, às vezes, de pedir licença aqui do cargo de deputado federal para colocar uma MP5 ou uma G36 no peito e prender uns figurões que há muitos já deviam, na verdade, seguir presos, desde o tempo do regime militar. Rodaram no regime militar, estão rodando agora de novo da democracia. Então, não tem do que reclamar. Assim sendo, mais uma vez, parabéns, FENAPEF, ao colega Darós, que está aqui, que tem um excelente livro sobre a modernização da investigação. Poxa, exemplo chileno. Enfim, o Brasil tem que se aproximar de países como Estados Unidos e Chile e deixar o inquérito policial para outros países, como Timor-Leste, Zâmbia, com todo respeito. Essa é a minha ideia. Um forte abraço a todos. E agradeço aqui ao meu assessor que está fazendo essa live aqui comigo, deputado Jair Bolsonaro, que humildemente está me assessorando aqui. Obrigado, senhor presidente. O nosso maior orgulho é ter um filho melhor do que nós. E eu faço parte desse grupo, né, com muitas... Olha, aqui, senhor presidente, de ter o meu garoto aqui, seguindo os nossos passos e de forma melhor. Parabéns à nossa querida Polícia Federal por tê-lo acolhido por cinco anos. Muito obrigado. 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 Obrigado.